Até você entrou? Até eu, cara. Porra, a gente precisa fazer alguma coisa, né, cara? Eu costumava gravar muito na rua, tá ligado? Fazer mágica na rua com a galera, parar a pessoa aleatória, a assa na rua. Ó, tamo gravando aqui, vamos fazer... Isso eu acho foda. Era muito louco, e eu não vou poder fazer isso por... Cara, eu assisti a live do Atila ontem, pelo visto, eu não vou fazer isso pelos próximos dois anos, tá ligado? Sério? Fala aí o que que aconteceu. Eu vi você tuitando. O bagulho vai ser louco, velho. O bagulho vai ser louco. Não vai ter carnaval ano que vem. Mas, viado, fala. Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco, mano. Ixi. Sabe por quê? Acabou lá, não. É, porque do jeito que as pessoas estão agindo, eu acho que é pouco, mano. Eu acho que é pouco. Porra, até hoje tem gente negando o bagulho. O foda é que, tipo, quem paga o pato é... Sempre o mais pobre. Todo mundo, né? E quem tá na quebrada, quem não vai ter... Quem não vai ter uma... O que fala? Um atendimento hospitalar da hora. Mas, mano, eu acho pouco. Não ter que ir pra mais estádio, não ter... Ah, vocês não tá tratando o bagulho que nem como qualquer coisa? Porra, até hoje eu passo na frente de pão de ônibus, geral, com a mascarona no queixo, irmão. Eu fico... Porra, mano. Eu gosto dos caras. Porra, bicho. É engraçado ver os caras que usam só na boca e o nariz pra fora. É. Mas o que que ele falou? Qual que é as ideias? Cara, eu assisti da metade pro final. As ideias é que, tipo, mês passado morreu o dobro de pessoas que tinha morrido um mês antes, tá ligado? Morreu 66 mil, né? É. E se continuar nessa pegada morrendo... Ontem foi quase 4 mil pessoas. Se continuar nessa pegada, a gente vai perder mais de 100 mil pessoas por mês. E aí quem zoava naquela previsão dele que se a gente não fizesse nada ia morrer um milhão de pessoas, até dezembro, mano, se continuar assim, vai passar de um milhão. Dá um milhão de 100. E assim, cara, começa a pensar que, tipo, antes era, ah, morreu alguém na TV, né? Você via na TV morreu um, ah, morreu o outro, com o amigo do amigo do primo. Agora, bicho, é o maluco do meu condomínio, é o pai, inclusive um salve pro Will, perdeu o pai dele ontem. O Will é o maluco que fica na mesa do meu podcast lá. Tá chegando perto, né? Perdeu o pai dele ontem. Tá ficando o pai do Will, que morreu ontem. O pai do Will morreu ontem, mano. Então não é mais, tipo, tão inventando, os médicos tão ganhando 20 mil reais por morte. Meu irmão, você acredita nisso, velho? Pô, vai pra um psiquiatra, tá ligado? Isso aí tá rolando? Tá, os caras falam que cada um, cada médico que assina atestado de óbito ganha 20 mil reais pro hospital. Nossa senhora! Se você não acredita nos números do hospital, cola num hospital, dá uma olhada, tá ligado? Conversa com o médico. Pô, será que tem gente ainda que tá achando que isso é brincadeira, mano? Tem, tem, tem. Tem, achando que é suave. Aí dá mais quem já pegou e foi assintomático. É. Aí os caras acham que é um super bem. Não dá nada. Vocês repararam que ultimamente é mais difícil você trocar ideia com alguém que teve covid assintomática? Tá todo mundo pegando, todo mundo que pega tá sentindo sintoma agora. Antes a maioria era assintomático, agora não mais, tá ligado? Eu fui assintomático. Você pegou quando? Peguei dezembro, dezembro agora. É, antes da cepa espalhada. Aí, não, no começo é, não, só pega uma vez. Não, agora passa três meses e você pega. O Fleslos falou, nossa senhora, quase não saiu. Ele falou... O Fleslos pegou três, né? Ele falou que pegou três vezes. Ele falou, ó, peguei no começo da pandemia, peguei no meio do ano e peguei no fim do ano. Caralho. Eu tô com o cu na mão, ainda pelos meus pais. Meu pai tem 60 anos, tomou a vacina. Eu tô doido pra ir pra lá, pra Belém, mas eu falei, mano, vai que eu vou levar a doença pra eles, não vou. Aí tô triste pra caralho, querendo ver meu pai perder o aniversário dele de 60 anos por causa dessa porra, tá ligado? Mas aí, tipo, eu falando pra ele, pelo amor de Deus, mano, se cuida, mano. Se cuida, você tem 60 anos. Só que o lance, por exemplo, o seu pai, o meu pai, a minha mãe, pode pagar o pato de quem tá saindo, mano. É isso que é o foda, porque, por exemplo, seu pai tá em casa, mas aí, não sei, tal pessoa não tá, tá saindo. Um delivery, mano. Meu pai tá num sítio, tá num sítio afastado, afastado. Um correio que chegou lá e pega o bagulho. Então, meu pai tem que sair pra trampar, mano. Então, tá ligado? Você entendeu? Aí eu fico, caralho, mano. Aí dá mó odião. Dá, viada. Eu fico puto, mano. E, tipo, o seu pai, por exemplo, que trampa, você falar pra ele, pai, não vai mais. Ele vai falar, mano. Não, não, não tem como. Não tem como. Não é que não dá mais. Tipo assim, não tem como o cara não ir trampar, tá ligado? E é por isso que a gente tem que mitigar ao máximo, que é pra quem precisa trabalhar conseguir trabalhar sem sofrer tanto risco, tá ligado? Só que do jeito que tá agora, mano, qual é a chance do maluco entrar num busão e não pegar uma Covid, tá ligado? Mano, é... Busão abarrotado, velho. É um contágio muito fácil. E os governantes também vai tomar no cu, porra, um ano pra se preparar. Não tô falando só de Bolsonaro, não. Bolsonaro, Dória, o gente que tá em São Paulo, Bruno Covas. Porra, um ano, vocês não conseguiram aumentar a frota de ônibus pra galera não aglomerar tanto, tá ligado? É foda, mano, né? Não, o que os cara fez foi fazer o rodízio do carro. Nossa, isso foi a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida, velho. Aí lotou os ônibus e... Você lembra disso? Não, Covas, você é muito burro, velho. Fala aí, fala aí. O lance que fizeram foi assim, ó. Beleza, Covid tá foda, né? Então... Dia par e dia ímpar o rodízio agora, né? Quem for placa par, não roda em dia par. Não vai rodar dia 2, por exemplo. Só que aí fica um caralhada de pessoas sem poder sair de carro. E essas pessoas precisam trabalhar, vão pegar ônibus. Mano, na semana que o cara implementou isso, os busão tava... Tanto é que não durou 4 dias o bagulho, tá ligado? É, não durou 3, 4 dias. Tava barrotado, tipo assim... Sabe quando você vai pegar o busão, você dá sinal e o cara fazia assim, ó? Tipo, mano, não cabe mais gente. Sai fora. Não cabe mais gente. E você fala, né? Porra, mano, qualquer leigo de administração pública entenderia que... Mano, vai dar merda, tá ligado? Incentiva a galera aí de carro se precisar ir. Não só no carro, tá ligado? É melhor, né, caralho? Fica no seu carro fechado, é mais seguro. É lógico, lógico. Tchau. 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 Tchau.